O prazo para as escolas públicas da educação básica aderirem ao programa de ensino integral do governo federal termina no próximo dia 4 de agosto. As escolas que aderem ao programa recebem apoio para oferecer um mínimo de 7 horas diárias de atividades, entre as disciplinas obrigatórias do curso e também orientações de leitura e estudo, acompanhamento pedagógico e atividades culturais e de esportes. Somente no ano de 2013 foram atendidas cerca de 49 mil escolas nas 27 unidades da federação. Para este ano de 2014, a meta é chegar a 60 mil escolas atendidas. Para participar, as escolas interessadas devem fazer um cadastro pela internet. De Brasília, Carolina Rocha.